Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, em Espírito Em nome de Jesus a minha voz vai ficar linda a sexta-feira Te adoramos, Rei dos Reis, e Senhor, Te entregamos nosso bebê Rei dos Reis, e Senhor, Te entregamos nosso bebê Pra Te adorar, Rei dos Reis Foi que eu nasci em Jesus Meu prazer é Ti, amor Meu prazer estar com os áudios do Senhor Meu prazer é me ver Na casa de Deus Onde flui o amor Em Espírito Em Espírito Em verdade Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, oh Te adoramos, Te adoramos, nosso bebê Pra Te adoramos, Rei dos Reis Foi que eu nasci em Jesus O meu prazer é Ti, amor Meu prazer é estar com os áudios do Senhor Meu prazer é eu nasci em Jesus Não vou sempre viver Na casa de Deus Onde flui o amor A gente pra te adorar Pra te adorar Ai Ele se rica cantando Jesus, meu prazer é ti Ai, eu já saí Em espírito Só a igreja agora Em espírito, em verdade, te adoramos Adoro Ei Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Oh, a rei dos reis E Senhor Te entregamos Posso viver Pra te adorar Oh, a rei dos reis Foi que eu nasci Oh, a rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos átrios do Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor A igreja Pra te adorar Meu prazer é viver Onde flui o amor Onde flui o amor Meu prazer é viver Meu prazer é viver Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde fui Onde fui Onde fui Onde fui Glória a Deus, obrigado Dani Valeu banda, Deus abençoe